E a galerinha do Jardim 2 e aos pais sejam bem-vindos a nossa primeira aula que será por meio do livro A Prancha que utilizamos em sala de aula Nosso assunto de hoje vai falar sobre costumes diferentes na oceania Também está lá no capítulo 2, prancha de número 13 e página 37 O objetivo da aula é descobrir por meio de pesquisas costumes diferentes que há em seu país ou cidade Observação de detalhes nas cenas Comparar quantidades de personagens que aparecem nas cenas Esses são os objetivos da nossa aula de hoje Quero falar sobre a nossa personagem principal do livro Que é a Ana A Ana, ela morava no Brasil Ela mora no Brasil E teve que viajar para um país muito distante do Brasil Qual foi mesmo, crianças? Muito bem, ela viajou para a Europa Ela viajou para um lugar muito distante do Brasil Ana, ela também teve que utilizar um meio de transporte Qual o meio de transporte que a Ana utilizou? Foi um barco? Foi um carro? Muito bem, Ana viajou de avião Ana saiu do Brasil e viajou de avião até o país da Europa Muito bem Chegando lá, Ana conheceu muitas pessoas do mundo todo Crianças que estavam também nesse festival Então, Ana começou a observar muitas coisas diferentes A língua, língua diferente Não falavam a mesma língua Brincadeiras diferentes E hoje nós vamos ver Ana observando algumas fotografias Na página do livro que você tem em casa Observe as cenas que aparecem Essa cena aqui Observe que tem de diferente E essa outra cena O que está acontecendo? Muito bem Ana observou que aqui nessa primeira cena As pessoas estão descalças Há uma família descalça É Porque é costume na Austrália Eles andarem descalços Você sabia, criança, que lá no shopping eles vão descalços No cinema Isso é costume deles Ah, mas eu também andei pesquisando E também vi que as crianças usam meia somente quando vão à aula Isso Quando as crianças de lá vão para a escola Elas usam meia Não sapato, só meia Que costume diferente é esse do nosso, né? Eu andei investigando também, viu, crianças? E aqui Ana também observou Que esse casamento está acontecendo, ó Num lugar muito diferente Como acontecem os casamentos aqui no nosso país? Ah, muito bem Acontecem igrejas, né? Igrejas Mas lá na Austrália É costume deles também Fazerem festas O festival ao ar livre E muito, muito raramente acontece um festival em ambiente fechado Ou seja, em casa, na igreja Então, este casamento que Ana observou na fotografia Estava acontecendo em uma praça Isso mesmo, criança Então, Ana observou que esses costumes eram muito diferentes do nosso Ah, muito bem Então, agora Junto do papai e da mamãe Você vai fazer uma pesquisa Você vai conversar com o papai, a mamãe O vovô, a vovó Ou o titio, a titia O adulto que estiver com você E vai perguntar pra ele Quais são os costumes que nós temos aqui na nossa cidade Ou no nosso país Você vai perguntar E por meio de um texto Você vai colar Bem aqui do ladinho na prancha Se você não puder colar Você vai desenhar Desenha um costume diferente Aqui da nossa cidade Tá certo, crianças? Muito bem Também tem outras atividades que a tia vai passar pra vocês Nós devemos sempre estar contando a quantidade de personagens Eu quero que você conte quantos personagens aparecem aqui nesse texto Quantos? Vamos contar? Vou dar um tempo Muito bem Cinco personagens Isso Cinco personagens E aqui nesse outro? Nessa outra imagem Quantos personagens tem aqui? Muito bem Seis personagens Agora você vai conferir ao todos Quantos personagens tem ao todo? Cinco mais seis Quanto dá? Ah, muito bem Onze Parabéns É o numeral onze Então agora Por meio dessa outra atividade aqui Você vai fazer Adição Isso Vai fazer a soma Da quantidade De objetos Que você vai ver aqui Nessa atividade Tá certo, crianças? Então eu sei que vocês vão fazer muito bem Junto aí do papai e da mamãe Né? É gostoso estar com a família Mas nós estamos sentindo falta da sala de aula Eu confesso a vocês que estou com muita saudade da sala de aula E não vejo a hora disso tudo passar Pra nós estarmos juntos novamente Então, crianças Até a próxima aula E mais uma vez Deixo um beijo pra todos vocês Amo a cada uma de vocês Tá? Eu estou sentindo muita falta de vocês Beijo E aí E aí Obrigado.